Não consigo, meu controle é muito ruim Controle de homofóbico Eu confio em você, Eric Ele não deixa Eu confio em você, Eric Eu também, Eric, vai Ah, mano, por que eu me mexo aqui? Já é a terceira vez que eu cargou esse Guinness Ele tá quitando Eu também dei um nessa É, vamos nessa, vamos nessa Eu consigo Moeda Vai ser moedinho, então? Vamos, vamos moedinho, porque você não consegue selecionar Um bandeiro Eu consigo O que aconteceu aí, Chão? O que? Não, eu lembro de uma piada aqui Só que eu não posso falar em voz alta Senão eu seria preso Então, tá bom Ah, tá Acabou esse tipo Vai aparecer, vai aparecer todo dia Que jogo é esse? Meu Brasil, brasileiro Meu Brasil Meu Brasil, brasileiro Chega aí Ah não, ele sobreviveu Aí fica difícil pra mim, né? O que foi isso? O que foi isso, Eric? Foi uma tentativa de assassinar Foi meio falha Esse mapa legal, hein? Não, esse mapa não Pera aí, deixa eu acender a luz Não vou ficar com dor de cabeça Eu gosto de fazer esse mapa Eu gosto de fazer esse mapa O que eu joguei nesse mapa? Ah não Eu já joguei esse mapa Olha só que maravilha Eu fui de técnico Zenitsu Zenitsu E o Giovanni Eu queria aprender a jogar de Sigma Só que eu acho que ranqueado não é um bom lugar pra fazer isso É Vou provar um bagulho louco no chat Estão prontos? Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão palavrão Estão prontos 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 Ah, é. Talvez nós perdemos essa fight. Amo. Aí sim, véi. Opa, boa. Boa, um bom Hulk. Tô dormindo. Um pouquinho de cura. Ah, não. É, eu dormi por 2 segundos. Não posso jogar... Ah, não tinha bala. Trouxa demais. Acontece com todo mundo. O Junk é nosso. Menos mal. Eu vi a armadilha e eu já assisti. Ué, você tem uma Widow comendo todo mundo ali, véi. Aliás, ambos os snipers. E aí vem? Ah, eu tô... Oi, 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 oi. É, foi o Hornos deles, véi. Matando todo mundo. E6, eu fiquei de 3. E3 de defesa. O Eric ainda tá afk? Eu acho que sim. Não, ele tá se mexendo agora. Putz. Eu olho pra ele e ele... Ele morre. Cuidado aí, Murilo. Eu falei Murilo. Cuidado aí, mano. Não. Não. Entra um ponto, entra um ponto, entra um ponto. Você tem mais vida. Ó a vida da... Eu tô sem cura. Se eu entrar, vamo aí. Vê no campo de mortalidade. Não serve de nada, não. O bagulho... Vocês dentro do bagulho... O que é isso daí, viu? O que é isso daí, viu? Eric vem aqui. Seguinte, eu não quero apontar erros. Aponte, Eric. Aponte os erros. Tá bom. Vou começar por essa sombra. Ninguém sabe jogar de sombra. Isso é um fato. Então, Giovanni, saia dessa sombra. Ai, meu Deus. Fala, Matheus. Boa tarde. Eu bloqueei. Eu bloqueei a última. Só que eu não vou colocar alterar a charge, senão eu vou apontar a sanduiche de cara. Ô, Pedro, você tá sendo comido por um monte de cara. Mas você não tava comigo? É, mas... É, mas... Só eu apoiando você, com a pressão do cara, é difícil. Tem... 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 O nome... Mapa... Mapa próprio? Cidra. Acho que não é. Tem um mapa que é um mapa pirata, que eu acho que é dela. Tem. Tem. Pode ser do teste também. Pode ser do teste também. A Ana tá indo atrás. É, peguei três. Ainda. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. E o Lúcio no posto, tá? Aí. Passa a botar com ele e assim agora vai morrer com o Lúcio. Ah, o Lúcio tá em cima. Boa, boa, boa. Boa, Eric. Hi, hi, hi. É uma marca. A gente caiu com esse carro, mano? Caiu. Na... Numa... Na fila da casual. Sim, agora que a gente tava no Smurf. É. Que mundo pequeno, né? Que mundo pequeno. É, porque a bebê só tem seis pessoas. Ah, a Diva tá entrando, tá? A Diva tá naquele buraco ali que eu tô atirando. Não sei se essa informação pode te... Ah, vai passar aí. Ah, pode sim. A Diva tá naquele buraco ali que eu tô atirando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. É uma saída, que tiver. Uma dica atrás. Hackeada, bom. Boa, Ana, em São Paulo. Eu e Ana, em São Paulo. É muito dessa música, meu irmão. Pra Fofena. Eu não sei como uma saída. É, os dois suportes estão por metade, Bruno, pode ir, e a Ana tá sem zíper. Ai, eu errei o Lick, foi por pouco, foi por pouco. Nossa! Vou correr. Puxei o Lick. Matei os dois do Lick, e bloqueei a ulti, tava maluco, velho. A gente segura bastante, e a gente tem duas ulti bem fatais, que eu quero o que dizer. Se a Sombra usar primeiro, a gente ganha paz. Esse pneu aí. Gostei. O nome do cara é Sarp, de Zung e Ted McCree, esse cara é uma dissona. Meu Deus, carinho. Olha o outro galerinha. Ai, quase tudo fora. Amigo, Bruno. Bruno? Ele é um deboche. Não, não, Bruno, não. Só fecha um potente. Obrigado pelo campo. A gente já vai andar de qua? Tô quase, gente. Ah, tem que fechar agora, começou a chover. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O cara fecha ou volta? Muito bem. Ele, ele, acorda no jogo, dorme no jogo. Acordo aí. Boa. 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 Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Fica았어요, cara. Ele acorda jogando e dorme jogando, tá? Eu vim nem procurava e também. Ele fica pesada também. Aba a matar um rainh. Onde está Bruno? O que? A Ana. A Ana. Eu acho que ela estava aí no meio embaixo do junk. Mas eu não entendi o scrut. Senhor! Ai, cacete! Senhor! Só pra montar Peguei um, hein? Ah, é boa Merda Não dá um little É, essa música é boa mesmo A gente caiu com o Paraná Timbom e com o Chuva Muda Na Smurf A gente caiu com um monte de gente O celular aqui Era a parte da Erika, né? Esse ral é louco Eles? Eu falei pra eles Eu falei pra eles Eu falei pra eles Caralho Ótimos nomes E a gente cai com esses caras, ó Ó, há uns dois anos já Tchau 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 Ah, voltei. Começa a chover, Bruno? Não. É por causa que... Voltou e a live não acabou, é verdade, mano. Poucas vezes. Meu pai tinha que acumbar e a minha irmã antes de que começasse chover. Tem como subir por aqui? É... Onde? Ah, tem. Tem sim. Acho que eles já desceram. Provavelmente tem uma Ashe aí. Sim. Eu errei o hook. Falei miseravelmente. Pode ir embora, pode ir embora. Tô batendo no rain. Beleza, tô voltando. A gente não tem TPS. Tem uma de vir atrás e eu tô lagando. Vai com a cura. Ashe metade. Boa, boa, boa. Comigo. Mano, eu tô lagando. Fiquei com 170 de ping em 2 segundos. Eu tava apertando o R2 e o rain tava batendo com o escudo levantado, mano. Que que é isso? Aí não. É sacanagem. Quando lag é bosta, aí não tenho quem salva. Ei, uma bomba na minha cara. É... Mas eu doei. Só matar a gente. Acredito que esse malta saiu vivo. Cuidado, cuidado. Tá em pouca vida. Eu tenho ult. Eu tô lagando, mano. Meu controle deslig... Meu controle tá desligando. Não. Não acredito. Não acredito. Olha a hora que meu controle vai parar de funcionar. É, olha a hora que eu começo a lagar também. Ah, mano. Meu ult foi uma bosta. Se eu tivesse pego o rain. Me cura, me cura. Obrigado, matei Ashe. Boa, cura ele. É, rain atordoado. Na hora que eu fui buffado pro outro lado do mapa... Tudo bem, gente. Traz o escudo. Não sei. Se meu controle vai desligar de novo. Então, de antemão, desculpa. Não, tem problema. Eu não sei onde eu me protejo. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Peraí, saiu. Não pegou? Você viu isso? O que foi? Não, o UTI nos cara achando que ia pegar, mas... Eles estavam em cima do carro. O que foi? Ah, será que eles finalmente mudaram isso? Uma이라ção. Eu não sei. Não sei. Não sei. Umairação. Você tem uma pessoa que não deixou. Não sei. Não sei. Não sei. Umairação que há. É menos uma pessoa que ela falou, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto